Tem um pessoal que está morando aqui na praça e eles estão passando frio, estão passando frio, por conta que o tempo mudou e a gente vai fazer uma ação voluntária juntos aqui, tá? Vai o quê? Fazer uma ação voluntária, fazer um trabalho voluntário para o pessoal que está na praça. A gente vai doar todas as suas cachaças para eles se esquentarem. Tem muita garrafa aí. E eu preciso de todas essas garrafas, ela vai ficar aí. Você me põe a mão naquilo. Põe a mão nas tuas coisas, mas não na minha. Eu vou levar para eles lá na praça. Eles vão esquentar o corpo. Vai então, você vê. Compre umas brusas e dá para eles. Aí tem brusa. Cachaça. Mas essa é boa. Mas essa é boa. Tem um pessoal.